Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, malandrar, malandrar Malandrar, malandrar, malandrar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar A vontade Garçom traz uma dose de perigo Uma de uísque e outra de maldade Pede o juízo, fica bem louca Deixa elas aproveitar Vai descer até o chão Quando esse grave começa a tocar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Com essa amiga tudo baladeira Curtindo a vida sempre à vontade Garçom traz uma dose de perigo Uma de uísque e outra de maldade Pede o juízo, fica bem louca Deixa elas aproveitar Vai descer até o chão Quando esse grave começa a tocar DJ Ruizu, El Fenómeno O terror dos modinhas Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Malandrar, 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 malandrar Tchau.